E quando o Roberto fala 70% de banda de CDN, qual é o interesse, qual é a necessidade disso? Isso é importante, porque você compra esse link muito mais barato do que você compra da banda IP. Entendeu? Então quem está utilizando banda larga hoje, está deixando de ter um conteúdo de qualidade, de velocidade, de baixa latência e de preço barato. Às vezes até mais barato do que a própria banda larga, que não tem qualidade. Então está com medo de entrar no mercado do link dedicado e com medo de tirar seu bloco de IP. Então acontece muito isso, você fica fora desse mercado, você não consegue conversar com as operadoras. Porque quando você vai comprar um link dedicado na operadora, que você compra banda IP, você compra um preço. Por exemplo, aqui em Pernambuco já tem mercado aqui que eu já consigo, já tem pessoas que conseguem na faixa de R$10 a banda IP. Porém, o link de CDN, seja ele qual for, você consegue a R$5 a R$6. Então assim, você economiza muito. É o mesmo link, a diferença é que você está comprando ao provedor, ao, sei lá, a parte, a Telecom, você está comprando o CDN que está dentro do backbone dela, ela não está indo buscar fora. Então isso facilita, isso facilita você vender planos altos também, num preço mais baixo. Então tudo ajuda. Então na hora que você está concentrado em comprar 10, 15 banda larga, botar lá 10 modem de operadora de banda larga de 50 MB, acha que está fazendo um grande negócio, não está. Você está dando um tiro no pé. Primeiro porque você assina um contrato com a operadora, não é a Anatel que vai te fiscalizar, é a própria operadora, ela tem um contrato contigo, você aceitou aquele contrato. E no contrato ele diz que você não pode compartilhar o link dela, não pode fazer aquilo. Então você está fazendo alguma coisa clandestina, está certo? Por isso a minha preocupação de chamar a atenção para você de tirar o Bloco IP.